Quero dar o melhor de mim Quero oferecer sacrifício de louvor Quero ser bem mais do que já sou Um adorador por excelência me tornar Eu não vou me importar com o que vai acontecer Eu só quero te exaltar Tu és a razão do meu viver Eu não posso me calar Tenho adoração em meu DNA Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Quero dar o melhor de mim Quero oferecer sacrifício de louvor Quero ser bem mais do que já sou Um adorador por excelência Eu não vou me importar com o que vai acontecer Eu só quero te exaltar Tu és a razão do meu viver Eu não posso me calar Tenho adoração em meu DNA Um adorador por excelência 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 Quero ser Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Oh Senhor Nós precisamos aprender a te adorar Senhor em Espírito, em verdade Aleluia Levanta sua mão comigo, levante Quando você levanta a mão assim Você está se rendendo ao Senhor Não importa se você está em pé ou sentado Você está se rendendo ao Senhor Cante comigo Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Mais uma vez Um adorador por excelência Aleluia Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Aleluia Aleluia Glória a Deus Oh Tu é mais excelente Senhor Glória a Deus Aplausos Aplausos Abaõo